Logo vamos ter aqui no nosso estádio uma noite mágica e para essa noite ser mágica e conseguirmos a reviravolta preciso do teu apoio e do apoio dos 50 mil dragões que vão estar aqui no estádio para transformar o mar azul num tsunami e conseguirmos que esta reviravolta se torne realidade. Como diz o nosso presidente fez hoje 37 anos, no futebol clube de Porto não há impossíveis. Conto com o teu apoio.